Música Daqui a pouco a gente conversa aqui em conjuntura com o advogado Everaldo Patriota, ele que é membro inclusive do Conselho Federal da UAB como representante de Alagoas. A partir de agora, nosso entrevistado é Luiz Alberto Machado, que é economista, e dentre outras coisas, seu currículo é bastante extenso, mas ele foi presidente do Corecon de São Paulo e também do Conselho Federal de Economia, e que vê a Maceió a convite do Corecon Alagoas e do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas. Bem-vindo aqui à nossa conjuntura. A sua palestra aqui em Maceió foi a respeito de, Alessio, com o tema Cenários para a Economia Brasileira. O que é que se pode se esperar em termos de cenário? O que é que se pode ter em termos de expectativa do ano de 2019, por exemplo? É, você coloca bem, quer dizer, 2018 já foi para o saco. As expectativas começaram muito favoráveis, mas o tempo foi passando, o mercado foi ajustando, então, provavelmente, nós vamos fechar com um crescimento positivo de 1% e pouco, positivo, pelo menos. Muito aquém do potencial de crescimento do Brasil. Então, a expectativa é para o ano que vem. E o que eu costumo dizer, lembrando que o economista não é futurologo, quer dizer, cenário é uma coisa, quer dizer, futurologia é outra. A economia está muito amarrada com a política. Se houve uma época nos Estados Unidos que o bordão é a economia estúpida, foi a tônica, aqui é a política estúpida ou é a tônica. Os fundamentos da economia não são tão ruins. Não era para a economia estar tão travada do jeito que está. A minha dúvida é a seguinte, quem ocupar a cadeira em 1º de janeiro vai conseguir destravar a economia, desvincular a economia da política? É uma dúvida. Vai depender muito de como vai ser a eleição. Quanto capital político quem ganhar vai ter para fazer as medidas logo que tomar assento? Essa é a grande dúvida. O que aconteceu em 2018 que não tem sido aquilo que vocês, economistas, esperavam? Eu acho que quando você constrói um cenário, você parte de algumas premissas. E eu estou falando muito em cima da pauta que o mercado estabeleceu. Quando eu digo que a expectativa era boa, você tem o boletim Focus do Banco Central, que é um boletim que o mercado produz. O mercado acreditava que o governo ia passar a reforma da Previdência em fevereiro. Então, até fevereiro, a expectativa era de um crescimento próximo de 3%. Quando percebeu-se que o governo não passou a reforma da Previdência, a ideia foi que agora vai ser empurrar com a barriga até o final. E a situação se agravou em maio com a greve dos caminhoneiros. Se bem que isso foi pontual, depois voltou. Mas se você pegar as projeções do boletim Focus, é linear a queda. Começou perto de 3%, está em 1,47% e a tendência é cair mais um pouco. O governo está empurrando com a barriga. Se chegar ao final do ano sem piorar muito, está bom demais. Essa greve de caminhoneiros teve um impacto tão grande assim na economia, como se fala? Teve, mas ela foi pontual, como eu te digo. Agora, ela mostrou mais uma coisa, a grande incapacidade do governo. Quer dizer, não tinha uma gestão de crise. Então, ela acabou sendo maior do que poderia ser. Mas, felizmente, como os fundamentos gerais não são ruins, o impacto foi localizado. Bom, até agora, estamos no mês de setembro. Eu lhe pergunto, o que é que aconteceu de mais positivo e de mais negativo nesses primeiros oito meses do ano? Há uma tendência natural da gente focalizar muito nos problemas, no que está ruim. Mas você tem coisas boas no Brasil. Nós temos uma inflação hoje civilizada, controlada. Ontem eu falei para os garotos da UFAO, garotos, porque são idade média de 19, 20 anos, eles não conheceram o Brasil de 25 anos atrás, que nós tínhamos uma inflação de 2.500%. Então, quer dizer, perto do que era, a situação não é ruim. A Selic está em um patamar extremamente favorável para os padrões brasileiros. Nós temos reservas internacionais que nos dão uma certa folga e uma condição de enfrentar, vamos dizer assim, os solavancos internacionais completamente diferentes da Argentina, que está passando por problemas sérios. Isso é o lado bom da coisa. Onde o problema se concentra mais? No plano fiscal. O custo continua muito alto em relação à arrecadação. Isso envolve problemas de reforma tributária, problemas de reforma previdenciária, coisas que terão que ser feitas, mas que não são fáceis de fazer. Por isso que eu acho que um presidente eleito sem capital político suficiente vai ter que começar a negociar no primeiro dia de governo. E a gente sabe que isso não é fácil, porque o Brasil substituiu o presidencialismo de coalizão por presidencialismo de cooptação. E essa cooptação sai muito cara para o cidadão, para o contribuinte. Como é que se explica nesse cenário de aparente calmaria, o dólar acima dos 4 reais? Como eu disse, a política está muito vinculada. Para o mercado, que acaba tendo uma influência muito grande nisso, o ideal seria um candidato considerado tranquilo, reformista, de centro, um cara que não desse grandes sustos. Pegando aí para nominar algo como o Alckmin, algo como o Álvaro Dias, quem sabe a Marina. Como nas pesquisas, quem está aparecendo bem é Bolsonaro, quando tem o Lula ou Lula, e o Ciro ali, esses nomes assustam um pouco o mercado. Nada que não se acomode depois, porque não tem muita margem de manobra. Qualquer um desses caras eleitos, ele vai ter que compor, vai ter que negociar e vai ter que respeitar a Constituição. Então, não tem tanta margem de manobra. Vai ter que conversar. Vai ter que conversar. Vai ter que conversar. Existe uma explicação para a gente ter inflação sob controle aqui no Brasil e o dólar nesse patamar? Como eu te disse, quer dizer, a política monetária vem sendo bem conduzida. É uma política conservadora, austera, mas ela é coerente. Então, isso vem dando um fato positivo. A questão do dólar é um solavanco em decorrência da estabilidade política, porque o dólar também vinha controlado, pelo contrário, segundo alguns, abaixo do que o valor real. O câmbio é o grande terror dos economistas. Porque qual o câmbio real? Você pergunta para um, ele está alto, porque o interesse dele está sendo contrariado. Você pergunta para o outro, está abaixo, porque o interesse dele está sendo... Mas, efetivamente, esse aumento que nós tivemos nas últimas três semanas, duas, três semanas, tornou esse valor superestimado. O que é que podem esperar do futuro os cerca de 13, 14 milhões de desempregados no Brasil? Esse é o dado mais preocupante. Porque a gente está muito preocupado com essas questões, assim, não são menores, mas são pequenas, são eleitoreiras e pensam apenas no curto prazo. O mundo está passando por uma mudança estrutural muito maior, que é a chamada indústria 4.0, ou quarta revolução tecnológica. E nesta revolução tecnológica, ao contrário de outras, quem vai ser mais beneficiado é o trabalhador qualificado, bem preparado. E quem vai ser mais prejudicado vai ser o trabalhador de baixa renda, desqualificado. Porque tecnologias cada vez mais sofisticadas exigem trabalhadores preparados. Então, quer dizer, esses 13, 14 milhões, normalmente, são, na sua maioria, compostos de trabalhadores de baixa qualificação. Esses vão enfrentar problemas ainda maiores no curto prazo. Bom, agora vamos fazer uma outra mistura entre política e economia. Então, aí, os presidenciáveis, candidaturas registradas, e cada presidenciável, naturalmente, que tem aquele ser homem forte no setor da economia. Dois candidatos com mais possibilidade de vencer essa eleição presidencial, qual aquele economista que ele ouve, que ele segue a cartilha, que merece mais credibilidade? É engraçado, né? Porque você, vamos nominar, quem é o principal do fenômeno e do mito do Bolsonaro? É o Paulo Guedes, economista tradicionalmente ligado ao pensamento liberal, estudou em Chicago, um empresário bem-sucedido. Do Alckmin, é o Pérsio Arida, um dos pais do plano real. Da Marina, André Lara Rezende, outro pai do plano real. Do, sei lá, do Partido Novo, o Gustavo Franco, outro pai do plano real. Quer dizer, quem foge disso? Quem foge desse grupo? O Mauro Benevides, ligado ao Ciro. E do PT, eu nem sei quem é o atual principal mentor econômico. Então, quer dizer, não dá para sair muito por aí, porque esses caras, durante muito tempo, comeram do mesmo tipo de ração. Claro que você tem mudanças, as pessoas mudam, mas não mudou tanto assim. E aí cai naquilo que eu te falei. Quando você ouve os discursos, os programas, não dá para entender porque nós temos 13 candidatos e 27 partidos, porque parece tudo muito parecido. Então, o que vai mudar? Dependendo do eleito, você vai ter um peso um pouco maior das políticas sociais, outro vai ter um grau maior de conservadorismo, outro vai ter uma ênfase maior em questões setoriais ou regionais. Mas, na essência, não tem muita mágica. Eu lembro uma coisa interessante. Talvez a grande sacada do Lula na primeira eleição foi o quê? Manteu um time que estava dando certo. Ele manteve aquele tripé macroeconômico do governo Fernando Henrique. E o que ele fez em cima disso? Jogou a questão social, que era a marca dele. E foi muito bem sucedido durante algum tempo. Eu acredito que você vai mexer na política monetária que está conseguindo manter o país sob controle, com a inflação em ordem, com a Selic em marcha? Não tem sentido. Então, realmente, onde estão concentrados os grandes problemas? No plano fiscal. É aí que, provavelmente, qualquer um que seja eleito vai ter que concentrar seus esforços. E vamos além. Desculpe me estender. A gente está falando muito no plano federal. Mas nós temos eleições para 27 governadores. E dos 27 estados, pelo menos 20 ou 22 estão em situação pré-falimentar. Eu fico pensando, por que tem tanto maluco querendo esse cargo? Ok. Nossa, muito obrigado ao professor e economista Luiz Alberto Machado pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos agora ao intervalo. Voltamos daqui a pouco conversando com o advogado Everaldo Patriota. A gente está aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET.